Quanto ao contingente de policiais militares, para alguns nécios, o ponto principal de uma política de segurança, farei algumas observações. O Paraná hoje tem 546 policiais militares por mil habitantes. São Paulo, o maior e mais rico estado da federação, tem 433 policiais militares por mil habitantes. E Santa Catarina, senador Cacildo Maldaner, tem 496 policiais por mil habitantes. A Bahia, a conflagrada Bahia, com 14 milhões de habitantes, tem um contingente de 36 mil e 500 policiais. Logo, cerca de 330 policiais militares por mil habitantes. Proporção, cá entre nós, de primeiro mundo. Proporção de primeiro mundo. Só que o governo da Bahia, ao que parece, não tem como garantir um salário bom para a tropa tão numerosa. Se esse raciocínio torto for levado a ferro e fogo, precisaríamos de tropas de ocupação, tomando conta de cada quarteirão desse país para garantir a segurança dos brasileiros. Mais que contingentes, exige-se uma nova concepção de segurança pública, tendo como vórtice o policiamento comunitário. Exige-se geoprocessamento, mapas do crime, incorporando tudo que a moderna tecnologia nos oferece como ferramenta. Exige-se treinamento, especialização, bom armamento. Exige-se infraestrutura adequada de viaturas, aviões, barcos, motocicletas e helicópteros. Exige-se uma polícia adequadamente remunerada e absolutamente honesta. No entanto, acima de tudo, sobretudo, exige-se a intervenção do Estado nas áreas urbanas potencialmente sensíveis à atuação dos criminosos, especialmente do narcotráfico. Quanto a isso, oferecemos à Veja dois casos exemplares de intervenção no Paraná. A Vila Zumbi dos Palmares, no município de Colombo, na periferia de Curitiba, acumulava o maior índice de ocorrências criminais de toda a região metropolitana da capital, de todo o Estado do Paraná. Interviemos na Vila. Levamos para lá o Estado e todos os seus serviços. Habitação, escola, posto de saúde, saneamento básico, energia elétrica, esporte e lazer. E a polícia? Também a polícia. Em pouco tempo, a Vila exibia um índice de ocorrência igual a zero. Foi-se o crime, foram-se os bandidos, impôs-se a maioria de homens e mulheres trabalhadores, de jovens e crianças à busca de oportunidades. Era a unidade pacificadora, que posteriormente vem sendo copiada com grande promoção na mídia brasileira pelo Rio de Janeiro. Primeiro o Estado, a segurança, a saúde e, na sequência, a polícia. Não se pode pôr a brutalidade policial sem que a população venha a ser atendida. Outro exemplo, o bairro de Guarituba, em Piracuara, também região de Curitiba. Uma vasta favela, com 12 mil famílias. Um bairro maior que 90% dos municípios paranaenses. De novo, a intervenção do Estado e a implantação no local do maior programa de urbanização de favelas e de preservação ambiental em execução no Brasil. Resultado, mais segurança. Foi o que procuramos fazer no Paraná. Chegamos à perfeição? Resolvemos todos os problemas de segurança do nosso Estado? Claro que não. Mas agimos. Trabalhamos duro. Reduzimos os índices de criminalidade. Reestruturamos as polícias. Combatemos a corrupção. Buscamos com a polícia comunitária uma nova filosofia para proteger o cidadão. Beleza. Beleza.